Aprendiz e sempre bem Me achei se morrer Com a vida simples Com a vida simples Com a vida simples Amém a Deus Não tem nada a saber Só os milheiros Com a vida simples Eu sempre atarei a dor A força de amor Mas te brilhar Se não quer Não aprendi dizer adeus Mas deixo você Carro e amor Não gosto de ver Se pensa em fechar Se não quer E sempre bem Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Se não quer E sempre bem Se não quer ficar Sua vida simples Não aprendi a dor E a paz Viva a vida 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 Viva a vida